A Língua É coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou O pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou O pensamento ficou Com a lembrança que o outro Cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância E aí E aí